Ó o CDzão meu Brasil Especial final de ano 2018 Amigos do baixinho Educatira De pontem Essa é exclusiva DJ Essa é sua visão hein 2019 Tá vindo aí Vários basquetes, várias lutas aí E que seja o ano De realizações Alô Choquito O Ligerinho né Todos considerados do baixinho aí Segura do Caquinho O Demi também né O Itamar O Nego Toda rapaziada aí Feliz 2019 galera É nóis por aqui hein Elaborando mais um CDzão Pros tubarão curtir Solamente aí Os originais Aonde a fé e a humildade hein Tá por aí meu rei Tô vendo hein Mais um CDzão aí Tchau Tchau